Eu quero falar do revestimento do homem interior A igreja simplesmente pensa assim Eu vou ao culto domingo Eu vou ser dizimista Eu vou para a escola dominical E está tudo bem Tu está muito enganado Você tem que jejuar Tem que vigiar o teu olho Vigiar o teu ouvido Se eu pegar este lenço E boto na tua cabeça Tu tem como tirar Mais um pensamento Com o sangue de Jesus Aí você tem que se revestir Da palavra de Deus Porque a palavra queima o espírito Invisível Do adultério Da cobiça Da cobiça Tá certo? É a polícia? Quase que eu morri Levanta com a fita a glória a Deus Aleluia O espírito que está sendo usado Esse espírito atua também na igreja Mas quando você jejua você ora você prega no presídio prega no seu trabalho prega no shopping você recebe a armadura de Deus essa armadura não é só para o pastor no livro de Efésios manda que todos nós se revestimos da armadura de Deus aí você vai me perguntar para que eu quero essa armadura eu vou te dizer agora vai ser só para a tua casa para salvar a tua família para os teus amigos o teu inimigo vai perder a força aqui não é um clube aqui é um lugar que você se encheu eu fui um acerto da vida eu fui subir um monte para orar e o irmão falou para mim assim pastor Marco eu vou botar um terno bem velhinho eu falei se você for lá falar com o presidente Lula você vai botar um terno velho ele não e se você vai falar com Jeová e a palavra de Deus diz que as vestes tem que ser brancas aí você vai entender o que vai acontecer na tua vida a tua sombra vai curar sombra tu vai expulsar demônio tu vai falar línguas tu vai profetizar tu vai botar a mão no enterno que ele vai cair levanta a mão da glória de Deus como é importante que tu seas cheio do Espírito Santo como é importante que tu seas cheio do Espírito Santo são vários anos que eu estou na presença de Deus entrando nas bocas de fome e libertando os traficantes libertando a mulher esquerda da prostituição a minha família sendo liberta e por onde eu tenho passado eu só tenho visto glória e eu quero que esse mistério o te prende na tua vida eu vim aqui dar de graça o que de graça recebi eu quero que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo a tua força não está na sabedoria a tua força não está no teu dinheiro a tua força não está no teu braço a tua força vem do alto o homem sem cultura como Pedro expulsava o demônio ele pregava e as pessoas se convertiam e era batizado com o Espírito Santo ele andava e os paraliscos andavam com ele esse mistério é para a igreja esse mistério que eu estou pregando hoje muitos pregadores não querem pregar muitos pregadores não querem pregar estou pregando carro zero casa própria grandes empresas mas eu quero te dizer que a igreja é a igreja do reabatamento Jesus está voltando você não pode ver Jesus com meus olhos você não pode ouvir a trombeta com meus ouvidos é necessário agora você se converter de dentro para fora para você ver a glória de Deus v NYU am� dá kam io ho v